Ele é meu filho, Alexandre. Ele é meu. Pegue o menino, Zilda. Dê pra ela. Dê pra ela. Você ficou maluca? Agora você vai ver uma coisa... Me deixa! Ficou louca! Mãe! Agora você vai ver. Eu vou acabar com você! Me deixa! Me deixa! Me deixa! Me solta! Me solta! Me deixa! Me larga! Me dá pra... Me larga! Me deixa! Me larga! Pare com isso! Pare com isso! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Me larga! Me larga!